Um projeto que institui a lei estadual do Estatuto de Liberdade Religiosa no Estado foi admitido pela Comissão de Finanças e Tributação. Depois de um acordo entre os deputados, a proposta foi aprovada com ressalvas e deve voltar a ser discutida em 2022. Nós precisamos melhorar o projeto, tem vários artigos que são problemas na nossa avaliação e há, digamos assim, um consenso entre vários deputados, tanto é que três deputados da comissão votaram com ressalvas, assim como eu. Então, acredito que esse projeto que se torna lei, ele volta no início do ano que vem para que a gente possa rediscutir vários aspectos do conteúdo desse projeto. Outra proposta aprovada pelos deputados de autoria da bancada do PT inclui trabalhadores como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 antes do início das aulas presenciais em Santa Catarina. O programa Juro Zero, de autoria do Governo do Estado, também foi aprovado na Comissão de Finanças e tem como objetivo incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto